Os livros sempre fizeram parte da vida do Kleber, um leitor voraz desde criança. Sempre gostei muito de ler. Já li quase toda, com 15 anos, 16 anos, já tinha lido quase toda a obra de Jorge Amado. E os outros, Machado de Assis, os escritores brasileiros e os escritores internacionais também, como Hermann Hesse. Mas um glaucoma adquirido há oito anos tirou a visão deste empresário, que deixou de folhear as publicações. O fato de não enxergar, no entanto, não pôs fim à paixão pela leitura. O Kleber encontrou outras formas de viajar pelas obras, seja através da tecnologia ou pelos olhos e a voz das pessoas queridas. Quando estava zangada, ela mangava das pernas dele, dizendo que elas eram finas como gravetos. Lampião não se importava e dizia até que gostava de vê-la zangada. Então, essa demanda partiu dele, como eu disse, é espontâneo, é um desejo dele. E ele é muito envolvido. Os amigos leitores, os amigos editores, tem editora, são donos de livraria. E aqui não é só eu, esse privilégio não é só meu. E foi numa conversa que o Kleber teve uma visão para que mais pessoas pudessem desenvolver o gosto pela leitura. Nessa caixinha mágica que ele ajudou a construir, está uma tecnologia desenvolvida por ele, junto com amigos, para que crianças de escolas públicas pudessem ter prazer na hora de escolher um livro. O objetivo dela é oferecer o acesso ao conhecimento, a cultura, a ciência e o conhecimento. Ela se distribui em cinco módulos, expositores. Esse aqui é o espaço dedicado para pesquisa, para ensino e a democratização realmente, a democratização da leitura. A visão do Kleber se materializou nessa giroteca, uma espécie de biblioteca móvel que tem livros, tablets e computadores e vem sendo instalada em algumas escolas públicas do município e se transformando num cantinho preferido dos alunos. O equipamento móvel, que pode ganhar formas diferentes de uso, conta com 1.500 livros, além de outros 2.000 títulos digitalizados. Um acervo convidativo que encanta e atrai os pequenos leitores. Eu acho lindo, é maravilhoso esse lugar. Dá muita vontade de ler todos, porque é pena que não dá para ler tudo de uma vez. Para quem idealizou essa invenção, não é preciso ver para sentir o que ela representa. A giroteca, para mim, é o meu coração transformado em livros, né? Transformado em leitura. É o que o meu coração pulsa junto com essa giroteca.